Pra fazer esses vídeos assim né, tem que começar ajeitando a câmera assim ó E aí queridos, tudo bem? Ó, o papo do vídeo hoje é sério, é chato, tá? Mas é real Eu fracassei, mais uma vez, numa lista de uma série de fracassos que eu passei toda a minha vida e eu tive mais um E eu preciso anunciar isso porque isso é feito diretamente com vocês Mas eu vim aqui falar sobre esse conceito do fracasso, porque a gente, o ser humano, é muito louco A gente veio pro mundo e eu vou lançar a real pra vocês pra fracassar Essa é a fita, tá? E eu já vou explicar esse pensamento a fundo pra vocês Então você que tá triste, você que tá chateado, você que alguma coisa não deu certo, segue o fio Que esse vídeo vai ser legal, certo? Eu acho, ou não, talvez ele seja triste Mas tudo bem, vai ser legal ainda assim Bom, vamos lá O fracasso e o que vai afetar vocês, a principal coisa de eu vir falar aqui com vocês É de que o meu app vai ser desativado agora no dia 10, é a meia-noite Então, pra vocês que baixaram o app, pra vocês que apoiaram, pra vocês que criaram um perfil Vocês podem printar tudo e guardar tudo que vocês ganharam e conquistaram até agora no dia Até o dia 10 e vai ser muito legal se vocês fizerem isso porque ele vai ser desativado Por que ele vai ser desativado? Porque eu não me planejei direito, essa é a real Eu fiz, eu tive uma empresa incrível por trás dele, que é a Pixel Wolf Que, cara, que deixou o meu projeto mais gigante, me deixou mais apaixonado por ainda Era um projeto que no final das contas eu não queria ganhar dinheiro com ele Eu queria trazer vocês, era o meu presente pra vocês Pra quem conheceu o app era simples, ele era gamificado, ele não tinha anúncio, ele não tinha nada Você baixava o app de graça, você criava um perfil, você interagia comigo organicamente, nada forçado E tinha um ranking e no final do mês teve prêmios Eu enviei RTX, eu enviei headset, controle, eu enviei Playstation 4 pra galera E foi uma sensação muito boa de retribuir um pouco do que vocês fazem por mim todos os dias E a ideia é que ele durasse muito mais, muito mais, muito tempo Não só muito mais tempo, mas que ele tivesse a vida própria dele O problema foi que, mano, dentro hoje da minha vida E das minhas responsabilidades, de tudo que eu tenho que fazer Ele sempre era deixado de lado Eu sempre tinha alguma coisa mais importante pra fazer Eu nunca me planejei direito E eu não me programei direito E ficou insustentável Porque é caro, o projeto foi caro Os prêmios são caros, apesar de que eu tive apoio em alguns dos prêmios Mas a maioria dos prêmios, 80% foi o que eu comprei Os prêmios eram caros A estrutura era cara Manter o app atualizado é caro Mas mais caro do que tudo isso é o tempo Eu não tinha tempo E eu acredito que pra algo dar certo Algo que eu estou envolvido pra isso funcionar Eu quero saber todas as etapas desse processo Assim como foi com o meu canal Eu fiz todas as etapas daqui Tudo que vocês estão vendo aqui, eu participei Então, quando eu consigo passar alguma coisa pra alguém É o que eu já fiz Então eu sei os pontos que eu quero E quando a pessoa me surpreende é muito legal E o app foi isso Eu não consegui abraçar as coisas que eu acredito que eu precisava ter feito Eu não tive o que era necessário Pra manter ele funcionando E pra fazer ele sobreviver E aí, como eu fracassei Eu, infelizmente, vou ter que parar esse projeto Mas não é um cancelamento eterno Ele ainda tem planos de vida O projeto todo, o aplicativo, o desenvolvimento O código dele é muito bom Porque o Pixel Wolf é muito foda Então, eu ainda vou achar patrocínio Pra fazer ele funcionar Porque é o único jeito dele funcionar Essa é a fita Então, ele vai ser desativado Mas o projeto e tudo que eu adquiri De feedback, de retorno de vocês É muito válido Tanto só de tempo de uso de vocês é muito bom Então, eu vou pegar tudo isso E vou transformar num produto Pra ver se eu consigo Fazer ele sobreviver ainda Mas a grande real é que ele falhou Porque eu falhei Entendeu? E, na verdade, é isso que eu vim falar agora Sobre vocês Aproveitando a pauta Porque, na verdade, esse é um anúncio bem rápido E bem simples de fazer É isso, tá ligado? E agradecer a vocês que gostaram Era um presente pra vocês E não deu tão certo, infelizmente Mas eu espero que tenha sido legal pra vocês Eu acho que foi uma experiência E eu sei que foi muito bom Porque teve outros produtores Que se inspiraram E tiveram ideias próximas a ele Pra trazer pros seus canais E pros seus conteúdos E ajudou Então, da hora Fico feliz Certo? Então esse é o papo número 1 E aí, sobre o fracasso Mano, hoje eu cheguei até onde eu cheguei Porque eu fracassei pra caralho na vida E isso é uma parada muito louca Do ser humano Porque sabe quem que fracassa? Quem tenta É true Às vezes, na vida A gente vai ter uma porrada de dificuldades Uma porrada de coisas Que a gente vai ter que enfrentar E a gente só vai fracassar na vida Se a gente tentar Porque a real é que se você não tentar Você não vai fracassar em nada Porque você não tenta E eu sempre fiz isso no ensino médio Sabe qual que é a fita? Eu não estudava pras provas Porque aí eu ia Chegava na prova E aí eu me ferrava E aí eu sabia Tipo assim Que foda-se Na real eu não fracassei Eu não fiz nada pra não fracassar Agora quando eu estudava Chegava na prova E me andava mal Aí eu ficava bad Porque aí eu tava fracassando Porque eu tinha tentado Mas eu tava enganado Porque o certo é a gente tentar mesmo A gente fugir do fracasso Impede a gente de ter acertos Eu fui o primeiro youtuber gamer A usar uma DSLR Que é uma câmera Que dá esse desfoque bonitinho Aqui no fundo Sabe? Fui o primeiro Por quê? Porque eu tentei ser fotógrafo E fracassei Não deu Não consegui Não deu certo Mas eu tinha uma DSLR Que servia como vídeo E me ensinou a trazer Um pouco mais disso Pro meu conteúdo Pro meu canal Tá ligado? Então É muito louco Porque na verdade Enquanto você não fracassar Irmão As coisas não vão acontecer Ó Eu fracassei Nos meus trabalhos E isso me fez estar em casa Pra eu poder produzir conteúdo Pra vocês Fracassei na minha faculdade Mas O que eu aprendi É uma parada que eu trago hoje Que leva pra minha vida E tudo mais E mano E a vida é isso, velho É uma série de fracassos E todo ser humano fracassa E é por isso que eu vim falar isso pra vocês Porque Eu me ferrei Um pouquinho Perdi um pouquinho de dinheiro Nessa brincadeira toda Perdi Mas aprendi muito Trabalhei com uma empresa Extremamente competente Sei como que funciona Trabalhei com programadores Muito bons Vi o impacto Que um bom engajamento tem Porque o pessoal da live Mano Curtia muito Então Eu aprendi muita coisa Sabe Com isso E eu espero que isso Me faça crescer como profissional Assim como todos os fracassos Que eu tive na minha vida Me fizeram Não tô triste Eu tô chateado Porque era muito um presente Pra vocês E eu não estou conseguindo Manter esse presente Pra vocês ativo E pra mim Isso é muito ruim A gente teve muitos downloads Então eu cheguei a bater Quase 70 mil usuários O que é uma parada Muito legal Então eu fico só triste Porque teve muito envolvimento Teve muita gente por trás disso E é uma pena Que por desorganização minha Acho que foi a primeira parte A primeira coisa que deu errado Foi desorganização E erro de prioridades Sabe Isso é meio foda Mas tudo bem Porque eu vou ter que aprender com isso E eu vou ter que melhorar com isso E assim como todos nós Na vida Temos o tempo inteiro E eu só queria falar Que hoje eu só cheguei Onde eu cheguei E conquistei coisas que eu conquistei E eu posso falar pra vocês Que hoje eu sou muito feliz E muito completo Porque eu fracassei em muitas coisas Então sempre que tiver uma merda Sempre que tiver difícil Sempre que tiver complicado Sempre que você fracassar E você achar que não valeu a pena Mano Sempre vale a pena tentar E é isso que eu queria falar pra vocês E pedir desculpa Por não ter conseguido Foi um projeto Que pra ele sair do papel Pra ele chegar Hoje onde chegamos Eu acho que já foram Quase 3 anos E é uma pena Que desses 3 anos Nenhum Foi de funcionamento efetivo Mas eu sei que teve Bastante gente que participou Bastante gente que se divertiu Espero que pra vocês Isso tenha sido De alguma maneira muito legal Era só um presente meu Pra vocês E eu espero que Pelo menos nesse Pequeno tempinho Vocês tenham conseguido aproveitar Tá bom? Vida continua Vida segue O app não está morto Ele vai ser desativado Agora no dia 10 Então ainda é tempo De você ir lá e pegar E depois disso Eu vou reunir tudo Vou montar um projeto E vou tentar reerguer ele Com a ajuda De algum patrocínio Alguma coisa que eu entenda Como uma funcionalidade Que dê certo E que faça isso Ser realmente Muito mais saudável Porque os meus erros Fizeram isso Não ser saudável Enfim E é por isso Mas eu pelo menos Aprendi com esses erros Então a lição no final Das contas é essa Se você aprender A lidar com seu fracasso Você vai aprender A melhorar os seus erros E aí você superando Esses erros Você consegue melhorar E crescer na sua vida Tá bom? É isso Recado dadado Vocês são incríveis E muito importantes Na minha vida Tem muita coisa Que vai acontecer esse ano E eu quero compartilhar Com vocês Então me sigam No Instagram Que acho que é a rede social Que hoje eu mais vou usar Pra contar as coisas Tá bom? É isso Tamo junto E eu comecei ali Mexendo Engraçado Todo vídeo tem que começar Mexendo na câmera Quando é papo Papo sério O youtuber mexe na câmera E senta Só que o meu botão De começar e terminar o vídeo É aqui Nesse monitor Aqui do lado Então não faz o menor sentido Pra mim Mas tudo bem A piada tá feita É isso Valeu pelo apoio sempre Vocês são incríveis Tá bom? Tio Patifo tá aqui pra vocês também O tempo todo Sempre que precisarem Tamo junto Valeu